Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Dell LED Como vocês sabem, alguns dias atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que o cantor acabou utilizando suas redes sociais Dando algumas entrevistas, falando que o bordão receba é dele Porém, dessa vez o cantor utilizou suas redes sociais novamente Para falar que ele nunca falou aí que o bordão receba é dele E sim que ele utilizava aí essa palavra, vem entender Mas esse meio de algum conteúdo eu gosto de deixar aqui pra vocês Fez um trechinho da nova música de trabalho do cantor Leone Ferraz Que é a música Jogo Rabetão Recentemente já trouxe alguns vídeos falando sobre essa música E ela continua crescendo aí nas plataformas digitais Veja o trechinho Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho de Leone Ferraz Só lembrando a vocês que ela está disponível em todas as plataformas digitais E aqui no canal dele no Youtube, em pouco mais de um mês A música já está batendo aí quase 200 mil visualizações Vale muito a pena você conferir Como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso Luva de Pedreiro e Dell LED Como vocês sabem, como eu citei anteriormente Dell LED acabou usando suas redes sociais Também participando de alguns programas de rádio e televisão Onde ele falou que o bordão receba é dele Onde segundo mesmo ele utiliza essa palavra aí desde o ano de 2009 Porém, ele acaba falando ali que Luva de Pedreiro pegou o nome receba Porque ele já tinha ali lhe ouvido em alguns lugares Onde o mesmo acabou citando que ele toca ali naquela região de Luva de Pedreiro Há bastante tempo E claro, quando eu trouxe esse assunto aqui no canal Diversas pessoas deram suas opiniões Algumas pessoas concordaram com Dell LED Outras pessoas discordaram Porém, recentemente Dell LED acabou utilizando suas redes sociais mais uma vez Onde segundo ele, ele vem sofrendo algumas críticas E ele fala que ele nunca falou aí que o bordão receba é dele sim Que ele utiliza essa palavra aí desde o ano de 2009 O que eu pude entender aí que Dell LED quer dizer o que? Que pelo fato de ele utilizar essa palavra desde 2009 Ele ser bastante conhecido em sua região Ele merece aí os créditos E aí, o que vocês acham? Eu vou já deixar esse pronunciamento de Dell LED aí Mas eu gostaria de citar um exemplo aqui pra vocês Muito semelhante a isso Por exemplo, o bordão chama Eu utilizo esse bordão constantemente Faço um vídeo lá pro meu Instagram e eu falo chama Faço aqui pro TikTok, pro Guai também eu falo chama Então assim, isso é uma coisa que digamos que regional É da região Nordeste Big March, por exemplo, ele utiliza bastante esse bordão chama também Eu vejo diversas pessoas utilizando esse bordão chama Na minha região, antes meu de eu começar a fazer vídeo aqui pra YouTube Eu falava chama Outro bordão também que várias pessoas utilizam Principalmente cantores de piseiro Chama na bota A gente vê esses cantores, chama na bota, chama na bota Bill do Piseiro Ele fala, chama na bota papai Eu fiz uma entrevista com o Bill do Piseiro Bill do Piseiro falou que esse bordão chama na bota não veio dele Então assim, é um bordão que digamos que quase todos os cantores de piseiro utilizam Eu acredito que isso também acontece aí com o bordão receba Enfim, eu vou mostrar pra vocês o desabafo do cantor Dell LED Ele que é bastante conhecido aí dentro do Arrocha Eu nunca falei, nunca saiu da minha boca que eu sou dono de palavra nenhuma Você que tá mandando mensagem pra mim, me esculhambando Ofendendo Dizendo que eu quero ser o dono da palavra Gente, ninguém é dono de palavra nenhuma Eu nunca falei que eu sou dono de palavra nenhuma Eu nunca falei que o luva de pedreiro não pode usar a palavra receba Da minha boca vocês nunca ouviram isso Por que vocês fazem questão que essa bola de neve cresça mais? Não é isso, gente Eu só falei que eu uso a palavra receba como um bordão no meu show Há 15 anos, ponto Pronto Não precisa esculhambar Não precisa ofensa, gente Não precisa esse ódio desnecessário Ontem Ontem e antes de ontem As pessoas, além de me xingar Ofendem a minha família Me chamam Quer dizer, uma pessoa que ofende outra sem conhecer Que ofende uma pessoa que nunca te ofendeu Porque se você gosta do luva de pedreiro como eu gosto Cara, eu não ofendi o luva Eu não ofendi você Pra sustentar, pagar minhas contas Né? E eu quero que o luva cresça Vença na vida E receba Vamos nessa Agora Poxa, gente Pra que ofender, poxa Vou repetir A palavra receba nunca foi minha E não é de ninguém Mas o que eu tô falando aqui Se vocês Prestarem atenção Vai ver que eu não tô mentindo Eu não tenho intenção de mentir Durante a minha trajetória Aqui na música Eu já passei por várias bandas Que se você também for Na internet Vocês vão descobrir Eu tenho a facilidade de criar essas brincadeiras no palco Né? Receba Pivete Toma Vassalador Essas coisas Eu fico brincando e as pessoas acabam Consumindo aqui na região Então são 15 anos brincando assim com o Receba Mas não é meu Qualquer um pra região Que é a região do luva também As pessoas Deu led Receba na rua Isso é normal Isso é fato Eu não tô aqui mentindo Não preciso mentir Tá bom? Que Deus abençoe O negócio do Receba Serve pra qualquer mercado É verdade Qualquer mercado, cara O cara é uma construtora Receba a sua casa O cara é um banco Receba o seu dinheiro O cara é impressionante Onde é? E partiu dele Pois é, rapaziada Como vocês acabaram de acompanhar Deu led Desabafando sobre essa situação De segundo mesmo Alguns internautas Meio que vem atacando Não só ele Mas como sua família também É muito complicado Essa situação de ataques E ameaças Até porque assim, rapaziada Quando você Meio que vai criticar Um grande influencer Um cantor Que está estourado No momento Você vai receber Uma enxurrada De críticas E isso aí Eu acredito que Deu led Vem sofrendo muito Com essa situação Mas é uma questão Muito complicada Diversas pessoas sabem Quem me acompanha no meu Instagram Sabe minha opinião Sobre esse caso Mas é assim, né velho Acho que todo mundo Tem direito de correr Atrás daquilo que você Acredita que é seu Na minha concepção O bordão receba Com todo respeito A carreira de del led Para mim o bordão recebe É algo regional Algo nordestino Mas se luva de pedreiro Se inspirou nele ali Beleza, tudo bem Mas dizer que tipo É um bordão Que todo mundo utiliza Eu mesmo particularmente Todo mundo sabe Que eu sou da Bahia E quando eu jogava Jogava bola E tudo mais Eu sempre dizia Toma aí ó Toma aí otário Receba o que tu queria Tipo isso, sabe Então assim É uma questão Muito complicada Essa situação Mas se del led Acredita que o bordão É dele Deve sim correr atrás Deve ir até a justiça E brigar Pelo aquilo Acho que não cabe Nem a mim Nem a você Nem ninguém Que está assistindo julgar Eu acho que o que cabe mesmo É del led Procurar a justiça Chega lá A justiça vai dizer Se ele tem direito De utilizar Somente para ele O bordão receba E se luva de pedreiro Não tem E se assim Ele for na justiça Dá para resolver Tudo certíssimo A justiça vai lá E vai dizer Luva de pedreiro A partir de hoje Você não vai mais usar O nome receba Só o del led Vai usar Então assim É uma questão Muito simples Muito fácil De resolvido E acho que Não precisa ter Esse burburinho Todo dia na internet Chega na justiça Resolve tudo Está tudo certo E na minha opinião Mas enfim Rapaziada Deixe que baixe os comentários O que vocês acham disso Pois o seu comentário É super importante Bom gente Isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você por assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau